E aí galera, agora sim ó, até medo, agora é a pura mano, aquela hora eu havia dito que era do cara, mas era do serol, nossa, ele passou, me liga, nossa Diz que nós vamos machirar lá atrás É séptimo Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Piotero 13 E hoje, galerinha, mais um vídeo pesado pra vocês Daquele jeito que eu sei que vocês curtem E mais uma vez, trazendo conteúdo pra vocês Diferenciado, mano O canal mais completo que você vai encontrar no YouTube É aqui do Piotero 13 Então só bora, galerinha Que agora eu já vou filmar ter helicóptero Se fala pra vocês, acompanha Pessoal, vai entrar aí, vai entrar aí O painel desse carro Caraca, pode ter uma rica pra nossa frente E aí E aí E aí Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí, vê se tem mais água Pega mais um aí Pega mais um aí Tá aprendendo ainda Pega mais um aí, vê se é não Pega mais um aí 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 O bairro já é brabo Aí, ó, cerol também Será que tá entrando água embaixo da salona aí? Só que não, né, bebê? Olha que louco, mano Lindo, 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 lindo Aê, galerinha Cara, é mídia, eu tô pra tá... Nossa, tô... Corremos 500 mil caras Na chuva, mas tá aí, ó Fala aí, bando aí, fala como você tá É outro mesmo, né? Tá um nojo, né? Tá um nojo, ó, tem que ser, ó, vi Esquece Aê, ó Eu vi parreira E aí, juventude Louco Aê, galerinha Aí, para o rolê, ó Ó, o 747 daquele modelo turbão Aê, a M3, aí, ó Isso aqui eu já vi meio, hein? Deixa o pódio acelerado também, ó Vai dar uma chamada? Vai dar uma chamadinha? Só pra garantir aquele likezinho de leves Ixi, tá tudo assim agora, né? Aí, será que é só na pódio ou não? Caraca, ele não vai fazer isso, ó Ixi, burnout de ré, é isso, né? Não há dúvida, né? Que louco Ó Top M3, né? Assustou, eu vi, hein? Eu tava só aguardando Aí, galerinha Pegar um pouquinho da galharde do homem aí, ó Vi parreira Chamei ele de Vitor Parreira É bonita, Fifi O cara deu um talento na nave, ó É bonito essa cor vermelha Destaca muito, velho Olha isso aqui, velho Na câmera, pra vocês, tá linda demais Eu vacilei que aquele dia era pra eu ter entrado dentro dela Dar uma acelerada, mano Mas tá bom, tá valendo E a Saveirinho? Essa passão voada, hein? Loco, louco, louco Tá E aí, Elias, bora dar um rolêzinho? Tá menor, né? Ó o frio Ó o frio Ó o frio Você tá até andando longe? Será que tem ponto de saída? Os caras saiam junto e tá tudo separado ou não Tem um espaço mesmo E vamos que vamos, galerinha Vamos filmando aí O projetinho Tá um vento forte do caramba Não sei como vai sair o áudio aí pra vocês Mas bora que bora daquele jeitão Tá um vento forte do caramba Ah, que죠? Como vai sair a ver lá? Eu não vai, mano E aí? A não é limpaissir Low prep Não sei Tu não sei É, 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 é o no pré, de mim É... Descubre 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri